A gente volta a falar sobre a morte do neto do narrador Luciano Duvalho, um adolescente confessou o crime. Acompanhe os detalhes com Vitor Moraes. O crime aconteceu na última quarta-feira no bairro Ipiranga. Lucas Duvalho, de 29 anos, foi abordado por dois homens em uma moto e baleado na cabeça. Ele chegou a ficar dois dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. O carro dele foi abandonado próximo do local do assalto. O adolescente de 15 anos, responsável pelo disparo que matou Lucas, se apresentou nesta quarta-feira no 17º Distrito Policial. De acordo com a advogada de defesa, o jovem entrou em contato com a mãe e confessou o crime. Em seguida, ele se entregou. O menor já havia sido internado na Fundação Casa em março deste ano por cometer outro roubo e trocar tiros com policiais na Zona Leste. Após 20 dias, recebeu o benefício de deixar o local mediante prestação de serviços comunitários. No último domingo, os policiais do 17º DP prenderam temporariamente o homem suspeito de estar dirigindo a moto usada no crime. Ele nega ter participado, mas a polícia encontrou suas digitais na motocicleta. A polícia ainda investiga o caso e busca a prova sobre participação dos suspeitos no crime.